Olá meu amigo, olá minha amiga, vou pedindo a vocês aí que se inscrevam no meu canal no YouTube Brotar da Semente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o orçamento, o orçamento público que o Estado arrecada com impostos que nós pagamos pode ser secreto? O que você acha? E as emendas dos parlamentares que os deputados federais e os senadores destinam para alguns municípios podem ser ocultas, secretas? Pois é, a Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, havia dito que não, mas hoje ela decidiu permitir a execução dessas emendas feitas através de uma emenda de relator, uma RR alguma coisa, tem um número, e aceitando o que o Arthur Lira, o que o Pacheco disseram, que não consegue saber para onde e quem destinou essas emendas. Porque seria, teria sido descrito em papéis de pão. Com tanta informação, com tanta forma hoje tecnológica, algoritmos, com tanto investimento que se tem em tecnologia, o pessoal vem com uma desculpa dessas. Boa tarde aí ao Carlos Renner, vou parabenizando aqui o Carlos Renner pela entrevista entrevista que ele fez com a Ana Prestes. Assistam lá no YouTube Interativa do Vale, uma verdadeira aula de história que ela vai contando a importância do Luiz Carlos Prestes, desde a época da coluna Prestes, que transcorreu 25 mil quilômetros e não foi derrotada pelo governo federal à época da velha república. Eles vão falar um pouco também sobre a Intentona Comunista, a Revolução Brasileira, então é toda uma história lá na entrevista que o Carlos Renner fez com a Ana Prestes. Eu assisti e depois eu vou compartilhar, eu vou colocar o link aqui para vocês depois assistam, assistam porque vale a pena, parabéns aí ao Carlos Renner. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde também a Mário Antunes. Boa tarde também a Mário Antunes. Então vejam, a Rosa Weber liberou a tal da emenda do relator. Então nós não sabemos mais para onde que aquele deputado, aquele senador que recebeu a emenda do governo, no caso Bolsonaro, mas que é dinheiro nosso, que nós pagamos através dos impostos, para onde foram? Para qual município? Qual destinação? Para que que está se utilizando esse dinheiro, esse dinheiro, esse dinheiro que é um dinheiro público? Então vejam, e essa gente, essa gente que fica aí espumando, falando em transparência, falando em ética, falando em honestidade. verdade, estamos pagando impostos no Brasil, estamos vendo boa parte da nossa população passando fome, a fome voltou e não sabemos para onde estão sendo destinados os nossos recursos. O governo Lula e o governo Dilma fizeram um programa de cisterna no Brasil, sobretudo para as regiões secas, regiões semi-áridas do Brasil. Era um programa, através do programa, naturalmente, não naturalmente, mas já regularmente, os recursos iam para lá através do programa e os prefeitos fazendo os projetos, recebiam os recursos e instalavam lá nos municípios as cisternas. O que que fez o Bolsonaro? Isso está no artigo da Folha de São Paulo, de ontem ou de hoje. Ele acabou com esse programa de cisternas. cisternas. Ninguém tem mais acesso a isso, a não ser que peça para um deputado federal. Vejam se isso não é a volta do voto do Cabresto, que era muito utilizado na época da velha república, combatida por Luiz Carlos Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança, que o Carlos Renner trouxe aí uma brilhante entrevista. Parabéns aí por ter conseguido falar com a Ana Prestes, neta do Luiz Carlos Prestes. Inclusive, eu não entendo, porque o Siqueira Campos, se ela fala, diz na entrevista, Siqueira Campos era um dos 18, não sei se ele era um dos 18 ou se ele era da coluna. E muitas cidades eu vejo ruas com o nome do Siqueira Campos, ainda Atuba mesmo tem. E são poucas cidades que a gente vê com nomes de ruas com Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, que foi senador, que teve um papel brilhante aí, foi secretário-geral do PCB até 1980. Então vale a pena assistirem. Outro dia eu recomendei para você assistir a entrevista do Lula, que é de duas horas lá no pode pá. Hoje eu recomendo, assistam a entrevista, não é duas horas, ela é, deve ter uns 30 minutos, 40 minutos, a entrevista que o Carlos Renner da Rádio Interativa do Vale fez com a Ana Prestes. Então, boa tarde, manezinho também na área aqui, Rádio 13, alô, alô, brotar da semente, esse é o caminho. Então, nós não podemos aceitar este retrocesso, essa volta do orçamento secreto, das emendas secretas, das emendas ocultas. Se pagamos impostos, temos direito, ministra Rosa Weber, com todo respeito, data vênia, ministra. O povo brasileiro tem direito de saber para onde vai cada centavo do seu imposto, do imposto que ele paga. Eu sou um pagador de impostos. Podem ver lá no meu imposto de renda que até os centavos que eu recebo, eu declaro, ao contrário de muitos que sonegam. Mas, já pensou se a moda pega? E o brasileiro inventa também o pagamento de imposto oculto? Será que o Estado iria concordar com o pagamento de imposto oculto? Ora, eu paguei, mas eu não tenho como comprovar que eu paguei, Estado. Está tudo jóia? Tudo certo? Tudo bem? Nós pagamos impostos, mas não temos como comprovar. Não sabemos quanto que nós pagamos. Hora esta. Então, é hora de abrir. Agora sim. Lembra que falavam lá da chamada caixa preta no BNDES e que depois não se provou nada? Descobriu que era lá o velho da Havan que tinha empréstimos lá? E a bem da verdade, as caixas das aeronaves nem são pretas, são laranjas. Então, falava tanto, o Bolsonaro espumava falando disso e agora ele protagoniza junto com o Centrão o tal do orçamento secreto que ninguém sabe para onde vai o dinheiro. E outro dia prenderam um deputado do PL, partido do político novo aí, né? do Bolsonaro, PL, partido liberal, não sei o que que libera, mas é partido liberal que libera dinheiro aí secreto, orçamento secreto, e esse cara foi pego com grana viva na mão. É disso que nós estamos falando. Há também uma denúncia circulando aí pelo dia de hoje da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Todos os, todos os agentes, todos os delegados que estão investigando estão sendo transferidos. Deixa eu ver comentários aqui, muito boa entrevista, parabéns, Carlos Renner, Interativo do Vale, Brumenau, Manazinho Santos, Hamilton Lombardi também aqui, grande abraço a Hamilton Lombardi, grande político aí de Indatuba, a época que nós atuávamos aí era do Partido Verde, Partido Verde, a época, fizemos vários diálogos aí, está dizendo aqui, parabéns amigo Jânio Ribeiro pela luta constante, pela cidadania, independente de ideologias, você tem o meu respeito, abraço. Grande abraço a Hamilton Lombardi, e realmente conversamos muito sobre isso, e nas nossas conversas, eu pelo menos nunca vi você falar em defesa de malfeitos, em defesa do que não é correto. Independente das nossas ideologias, não estou falando aqui, poderia estar falando aqui de direita e esquerda, mas não estou. O Carlos Renner está falando do PL Partido do Lixo, mas não estou falando aqui de transparência. O bolsonarismo defendeu transparência, abertura, denunciou, junto com o juiz Sérgio Moro, prendeu sem prova, inclusive hoje, o Ministério Público deixou de denunciar a questão lá, mentirosa, do triplex, do Guarujá, alegando que iria prescrever. Na verdade não é isso, não denunciaram porque não tem provas. E aí vem parte da mídia e diz, não, mas isso não quer dizer que o Lixo é de inocente. Ora, meus amigos, cabe a quem acusa o ônus da prova. Se eu sou um corrupto e você não tem prova, se você não me denunciar e não for condenado, eu não sou corrupto. Simples assim. Então fizeram uma ilação em relação à corrupção. Pois bem, essa turma que fez uma ilação em relação à corrupção deve vir agora a público e responder Por que que na época do PT existia a lei da transparência? Era divulgado tudo o que se gastava no portal da transparência. Essa lei, inclusive, foi criada na época do PT. Nós sabíamos, e a imprensa também sabia, cada centavo que era destinado para cada deputado. E hoje, nós estamos ouvindo falar de algo medieval. Algo da velha república. Emenda secreta. Que nem eles. É tão secreta que nem eles sabem para onde o dinheiro está indo. Então vejam que absurdo. Adão Rodrigues Ponciano. Boa tarde, estou em Joinville, Santa Catarina. Obrigado aí, Adão. Manezinho, PL, DEM, PSDB, PTB, PP, MDB, são lixo. E aí eu digo, independente dos partidos, mas as pessoas e os cidadãos precisam defender defender a transparência do recurso público. A transparência. Nós temos que saber para onde está indo o dinheiro do nosso imposto. Porque ficar nessa, ah, vou combater corrupção. O Moro não combateu corrupção coisa nenhuma. Ele ajudou aí a aumentar a corrupção. E está intervindo na polícia federal. Vejam. Na época do governo Lula e da governa da presidenta, do governo da Dilma, da presidenta Dilma, a polícia federal tinha autonomia em relação ao governo. Não significa que ela agiu corretamente também, não. Porque a história mostrou que ela agiu com um antipetismo muito grande. Teve delegados lá envolvidos na operação contra o Lula e tinha fotos do Aécio Neves. Aliás, Aécio Neves, que é um intocável, né? A justiça, o Aécio Neves, ele usa uma espécie de anticolisão que se alguém da justiça, algum juiz, algum delegado aproximar, sei lá, um quilômetro dele, essa pessoa começa a tremer e não aproxima mais. Porque é um absurdo. É um absurdo. Esse cara continua sendo deputado federal. Está lá no centrão. Mesmo ele tendo falado o que falou, que foi registrado, envolvido até o pescoço com desvio lá de recursos. Então vejam, cuidado, cuidado com muita coisa que vocês irão ouvir, com muita coisa que vocês ouvirão falar. Todo aquele que fala transparência, moralidade, desconfie. inclusive do que eu estou falando aqui. Pesquisem. Pesquisem. Ah, o Jânio é petista, o Jânio é isso, o Jânio é aquilo. Pesquisem. Para não falar e para não acreditar em mentiras. É disso que eu estou falando. Hoje nós não sabemos para onde vai o dinheiro do orçamento secreto. então é um absurdo. Meus amigos, é isso, eu preciso sair agora, mas agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanharam aqui. Podemos, Podemos Lixo, Fora Moro, PSL Lixo, está falando aqui o Manezinho Santos, Carlos Zeno, em verdade, no governo do PT havia transparência e investigação, havia intervenção, não havia intervenção nos órgãos, havia controle. Então tem que ter controle e tem que ter transparência. Qualquer governo, não precisa ser do PT não, qualquer governo tem que fazer isso. Não podemos aceitar. Então é isso, grande abraço, se inscreva lá no nosso canal, Brotar da Semente, depois eu vou postar o link aqui para vocês assistirem lá. Eu assisti, gostei muito, recomendo a entrevista que o Carlos Renner fez com a Ana Prestes. Algo realmente histórico, parabéns aí para o Carlos Renner por ter conseguido essa oportunidade aí de entrevistar a neta de um dos maiores líderes da esquerda brasileira. Grande abraço, boa noite aí a todos e a todas.